Eu sempre joguei RPGs de mesa, desde a segunda versão do AD&D, o Advanced Dungeons & Dragons, a segunda edição. E apesar desse mundo ser totalmente divertido, complexo, com gráficos que tem a sua imaginação como limite, uma coisa sempre foi complicada. A parte burocrática da coisa. Você tem que criar a personagem, enrolar os dados para os atributos, calcular o ataque, defesa, proteção à magia, vantagens nos campos especiais e mais um monte de coisa. Tanto que são no mínimo 3 livros grossos para você brincar de AD&D. O livro dos monstros, do mestre e do jogador. Porém, agora a coisa vai ficar mais tranquila, já que a Wizards of the Coast está criando um aplicativo para facilitar a vida dos jogadores de RPG de mesa. Olha que legal. O programa se chama Beyond e está na fase beta e você já pode pleitear uma vaga no site oficial que a gente vai deixar na descrição. Infelizmente ainda não tem data de lançamento para essa belezinha, mas com certeza quando for lançado a gente vai mostrar aqui para vocês.